Proteção espiritual não faz o menor sentido. No vídeo de hoje você vai entender o porquê proteção espiritual não faz sentido. Por aí a gente, no meu canal também, você encontrou muitas técnicas, você pode encontrar muitas técnicas no YouTube, muitas técnicas no Google, pra se proteger espiritualmente. Porém, tem uma coisa que eu falo no meu canal e que poucas pessoas falam, é que não existe proteção perfeita e não existe proteção nenhuma. A gente tem muito medo de espíritos, nós crescidos naquela doutrinação evangélica, cristão, católica, a gente tem muito medo de espíritos, de demônios e a gente tende a se proteger. Só que isso não existe. Nossos chakras, nossos centros de energia, eles precisam trocar energia o tempo todo. Existem muitas técnicas que prometem fechar os chakras, fechar o corpo, mas se a gente fizesse isso, se fosse possível fazer isso, o que não é, nós morreríamos instantaneamente, porque o nosso corpo precisa estar o tempo todo trocando energia. A própria lei do amor, o próprio amor, ele significa tornar o outro parte de nós mesmos. Se a gente quer tornar alguém parte de nós, não tem como a gente se fechar, se proteger do nada. A gente tem que estar sempre aberto e sempre trocando energia. Por isso que não faz o menor sentido e não existe proteção, de forma alguma. É claro que existem técnicas e coisas que são muito boas, são muito positivas, mas elas têm uma atuação muito limitada. Porque no universo existe uma coisa que chama-se lei da atração, e a lei da atração, ela diz que nós atraímos tudo aquilo que nós vibramos. Então, aquilo que nós somos se reflete no exterior. Imagina que você é uma pessoa que bebe, que fala mal das pessoas, não é, né? Se está nesse canal é porque não é, mas imagina que fosse, né? E aí você faz um banho de proteção ou coloca uma turmalina no vivo. O que vai adiantar? Nada. Porque você está emanando negatividade, está emanando energia negativa, o que vai acontecer? Você vai receber energia negativa. Eu, como mestre espiritual, porque eu faço umas rodas e umas coisas aí, eu enfrento esse dilema o tempo inteiro. As pessoas me perguntam, ai, mas tem proteção espiritual? O que eu preciso fazer para me proteger? Essa casa tem um firmamento? O que eu costumo dizer é, não, fica tranquilo, tenta, tudo certo, vamos lá, faz tal técnica, tal coisa. Mas a realidade é que não tem. As pessoas que estão muito preocupadas com isso, geralmente são pessoas que precisam, né? A pessoa que fala sobre comida, ela está com fome. A pessoa que fala muito sobre dinheiro, ela está sentindo necessidade de dinheiro. Pessoas que falam muito sobre proteção espiritual, elas precisam de proteção espiritual. Mas por quê? Porque elas estão vibrando numa energia negativa. Eu estou cansado de ver, cansado de ver pessoas que passam a semana inteirinha bebendo, fumando, falando mal, fazendo coisas para acabar com a energia, comendo carne, inclusive, coisas para deixar a energia bem baixa. E aí elas chegam lá no final de semana, numa casa, numa sexta-feira à noite, e falam, ai, essa casa não tem muita proteção. Não é questão da casa. Todos os lugares vibram em todas as faixas de frequências ao mesmo tempo. Então, aqui, a gente tem um mundo físico, né? Nesse quarto, nesse espaço, a gente tem um mundo físico, e é isso que vocês estão vendo, as paredes, o meu corpo. Mas a gente tem todas as faixas de frequência. Então, aqui também está vibrando em níveis gelificais, e também está vibrando em níveis umbralinos. Qual desses níveis você acessa? Aquilo que você tem maior afinidade. Então, não importa os desenhos que estão na parede, né? As pessoas costumam fazer desenhos para proteger os lugares. Isso tem uma utilidade, tem um peso, mas não importa, porque se a pessoa estiver numa energia muito baixa, ela vai acessar canais de energias baixos. Não tem jeito, não tem jeito. E aí não importa o quanto você se proteger. Se você estiver com a energia muito baixa, muito ruim, uma frequência muito pesada, você vai se afetar. Então, a única proteção espiritual é estar em energias elevadas. Porque quando você está vibrando em uma energia elevada, você só vai se conectar a seres que têm uma energia elevada. É simples assim. Tem muita gente que fala que faz tudo errado, faz tudo errado, né? Não tem preocupação nenhuma com a energia, não tem preocupação com o que come, com o que ouve, com o que vê. E aí faz uma técnica de proteção e acha que está protegido, está com o corpo fechado. Não funciona assim. Essas coisas têm uma utilidade, mas fazendo uma analogia simples, é como se uma pessoa tomasse um banho, passasse shampoo, passasse esponja, saísse assim limpo, zerado de um banheiro, né? E fosse nadar em um córrego. Não vai adiantar nada. É porque a gente é o que a gente vibra. Não importa se você vai proteger a sua aura, vai fazer todo aquele zerigidum. Se você estiver vibrando em baixa frequência, nada disso importa, nada disso vai adiantar. E, numa boa, se um espírito baixo, de baixa frequência, olhar pra você e falar Nossa, você está com uma turmalina no umbigo. Não, então deixa. Não vou mexer com você. Não funciona assim. Ele vai olhar, olha, tua frequência está horrível. Essa turmalina não vai adiantar nada. E coisas vão acontecer. Então, não existe proteção. Não existe proteção, não existe contra magia. Tudo isso existe, tudo isso funciona. Mas, se você manter a sua energia baixa, se você não cuidar da sua energia, não vai adiantar nada. Então, esqueça a proteção espiritual e concentre a sua energia, concentre o seu foco em manter a sua energia elevada. Pare de gastar tempo tentando se proteger e gaste mais tempo se mantendo em uma frequência alta. Cuide da sua energia pra não... Ter que passar por problemas espirituais, tá? Então, é isso. É isso que eu queria falar sobre proteção espiritual. Gratidão. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.